Pensa o que quiser. Ela tá certa e você sabe. Por que você é tão teimoso, Jaden? Eu conheço os riscos. E precisam de mim. Antônio, a gente já falou sobre esse assunto. É só... A gente tá dependendo do mundo. Como é que mais um Ranger não vai ajudar galera? Jaden, o Antônio aceita os riscos, como todos nós. Você é o nosso líder, mas não é responsável pelas escolhas que fazemos. Mandou bem, Lindy. Eu não sei se eu posso arriscar. Jaden, ele não foi treinado, mas eu admito que ele pode ajudar. Por que não damos uma chance? É isso aí. Quer dizer, eu treinei muito sozinho e... O ataque é na Península Norte. Uma construção. Por favor. Me devolve o meu morfador samurai. Lembra que nós sempre seremos amigos, mesmo se estivermos bem longe um do outro. Tá bom, vou treinar muito. E quando você virar um Ranger vermelho, volto pra ser um samurai igual a você, tá bem? Tá bem. Não vou te decepcionar. Esse é o meu grande sonho. Sempre foi, Jaden. Antônio. Você é o sexto Ranger Samurai. Beleza? Você não vai se arrepender. Vamos nessa. Saiam do meu caminho, mortais. Os Rangers que eu vou retalhar vão chegar a qualquer minuto. Ah, olha a turma aí. Dá pra chegar pro lado? Só um pouco. Vai, vai, samurai! Por favor, samurai! Força dourada! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí